Marcos Matos e você, juntos e contando com você, em nosso canal do YouTube, o rei das câmeras Fala galera, sejam todos bem vindos ao canal Marcos Matos e você Eu sou Marcos Matos, o rei das câmeras Nesse vídeo estarei explicando como você compartilha essa câmera lâmpada para outro usuário Essa câmera lâmpada usa o aplicativo IPC 360 Pro Estarei explicando como você compartilha essa câmera para outra pessoa É só baixar o aplicativo IPC 360 Pro e eu estarei explicando como compartilha facilmente Aqui embaixo, o WhatsApp para vendas Eu falei, o WhatsApp para vendas Deixe seu like e ative o sino de notificações Como compartilhar essa câmera para outra pessoa? Como compartilhar essa câmera que usa o aplicativo IPC 360 Pro para outra pessoa? Aqui o primeiro telefone que está conectado a câmera Primeiro celular que está conectado a câmera, eu vou abrir aqui Aqui eu tenho duas câmeras conectadas, eu vou vir aqui na segunda câmera, Marcos Matos A câmera já está conectada aí Agora Marcos, como é que eu faço para compartilhar para outra pessoa, para outro usuário? A segunda pessoa vai baixar o aplicativo, vai se cadastrar no aplicativo O aplicativo é IPC 360, é esse aplicativo aqui Então a outra pessoa vai baixar o aplicativo e vai se cadastrar E eu vou mandar o convite para o segundo usuário Ou seja, segundo telefone, o primeiro que eu estou compartilhando Como é que eu vou fazer aqui? Eu venho aqui no primeiro celular E venho aqui, compartilhar Já tem aqui embaixo do lado desse sino, eu tenho aqui E no meio tem catraca e tem um sino aqui do lado No meio tem essas três bolinhas para você compartilhar Então eu vou clicar aqui, compartilhar Você vai vir aqui, compartilhar para outra pessoa Então o que é que você vai fazer? Aqui do lado direito você vai clicar no mais E aí você vai convidar a pessoa Se a pessoa se cadastrou pelo número de telefone Você vai colocar o código da pessoa Do número Você vai colocar o código do telefone da pessoa E o número No caso aqui eu configurei pelo e-mail Então eu vou digitar aqui o e-mail da outra pessoa Que eu vou estar aí compartilhando Digitei o e-mail da outra pessoa Agora eu vou convidar Vou clicar aqui Ok Eu já mandei aqui o convite para o segundo telefone Se eu quiser eliminar ele Eu tenho aqui o desenho de lixeira É só clicar e apagar Mas estou compartilhando Agora no segundo telefone O que é que o usuário vai fazer? Vai abrir o aplicativo Qual é o aplicativo? VPC 360 Pro Vou clicar nele O aplicativo está aqui Eu arrasto o dedo aqui para baixo Já aparece aqui o convite Eu só vou só aceitar Então clica aqui Já vai abrir a câmera Vou baixar aqui o áudio Desliguei Vou entrar aqui no primeiro telefone Marcos Matos E aqui ao mesmo tempo Primeiro telefone E o segundo que eu compartilhei É muito fácil Se eu sair daqui na seta do lado esquerdo Eu vou fechar aqui Fechei e vou entrar no aplicativo de novo IPC 360 Pro E aqui já está o compartilhamento É só clicar Aqui para entrar Na câmera Consigo ouvir aqui o áudio Consigo também aqui Mexer na câmera Tem algumas funções Que você não consegue fazer Mas mexer na câmera Você consegue Porque quando você compartilha Você perde algumas funções Para o outro usuário Não conseguir mexer Entrar nas configurações Então basicamente é isso Para você compartilhar Para outro usuário Essa câmera que usa o aplicativo IPC 360 Pro Eu sou Marcos Matos O rei das câmeras Sempre levando a melhor informação Para essas câmeras importadas Que não tem suporte técnico E quando você comprar comigo Você recebe o melhor atendimento Eu sou Marcos Matos O rei das câmeras